Revite para engenheiros, você quer saber se esse curso é bom, se funciona, se vale a pena? O que você tem direito nele, né? Que tipo de profissional você vai se tornar depois de fazer esse curso? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu compilei as principais informações para poder te ajudar Mas logo aqui no primeiro momento vou deixar um alerta importantíssimo para prevenir você de golpe, de cilada, presta muita atenção Gente, esse curso já é um curso consolidado no país, um curso muito bom E aí tem pessoas se aproveitando da fama desse curso para aplicar golpes por aí E aí clonam a página oficial do curso, distribuem links, já vi gente reclamando que comprou, não teve acesso Então assim, para ter seus dados protegidos, o site é criptografado, a compra é segura, o site oficial Para te ajudar eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, também aqui abaixo, afixado em primeiro comentário O site oficial, curso Revite para engenheiros, o oficial, para que você tenha acesso seguro, com garantia, suporte Esse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre ele Gente, o curso Revite não é basicamente apenas um curso de software Ele, gente, também tem uma metodologia única, exclusiva para você se tornar um profissional diferenciado, renomado e referência na sua região O acesso é vitalício, imediato, assim que você faz a compra você já consegue ter acesso a ele Tem 7 dias de garantia incondicional, são mais de 2 mil alunos espalhados por todo o país São 10 certificados, totalizando 80 horas complementares Então ele foi desenvolvido, gente, não só para engenheiros formados, mas também para estudantes que ainda estão lá precisando das horas complementares E o curso Revite, arquitetura, é do básico ao avançado São inúmeros cursos e um curso só Tem curso, gente, hidráulica em Revite Curso de Revite estrutural e detalhamento Curso de elétrica residencial em Revite Curso de renderizações Lumion Modulação em alvenaria estrutural, já são muitos cursos mesmo São mais de 17 mil alunos que atingiram, gente, resultados incríveis Inclusive você pode conferir aqui no site oficial inúmeros depoimentos e relatos dos alunos já atingindo resultados incríveis E, gente, todos eles são profissionais comuns, profissionais que começaram do básico e foram até o avançado E em poucos dias conseguiram, através da metodologia Revite para engenheiros, gente, desse curso extraordinário Criar projetos incríveis, com resultados, assim, surpreendentes Aumentando o faturamento em até 10 vezes mais E no curso também, gente, tem bônus incríveis e exclusivos apenas para os alunos Revite 5.1 São mais de 2 mil planilhas atualizadas, todas direcionadas para engenharia Acesso à comunidade exclusiva no Telegram E se você quer horas complementares também para a sua graduação É possível você basicamente zerar as suas horas só com esse curso O professor, gente, Alexandre Karamashi Ele é engenheiro civil pela Unamar Tem 3 MBAs, especializações em gerenciamento de empresas, gerenciamento de obras e implementações É um profissional super capacitado e experiente E ele desenvolveu esse curso, gente, exclusivamente para ajudar a maioria dos profissionais que querem se destacar E seriam os melhores na sua região, super capacitados e envolvidos Gente, se você faz parte desse grupo de alunos, deixa aqui para mim nos comentários A sua experiência com o curso O que você achou, o que melhorou no seu faturamento, no seu desenvolvimento profissional Me conta aqui nos comentários porque a gente ajuda o maior número de pessoas com as informações E os depoimentos também de vocês aqui nos comentários Eu espero ter te ajudado Qualquer dúvida, clica aqui no site oficial Para você ter acesso seguro O site é criptografado, como eu disse, seus dados ficam protegidos E também, gente, lá você consegue conferir os depoimentos que eu falei, incríveis Clica aqui depois para você conferir Eu fico por aqui, espero ter te ajudado Até uma próxima, tchau, tchau